Esse é meu respirar, teu santo Espírito, vivendo em mim. Mas eu perdido estou sem ti. Nossa, era para ser mais ou menos assim, né? Pode melhorar um pouquinho, pode não. Esse é meu respirar, teu santo Espírito, vivendo em mim. Oh, 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 oh. Tchau, tchau. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Eu não sou nada sem ti. Eu preciso do teu Espírito, da tua presença aqui. Tua presença traz tua vontade em mim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí você fica com uma medo, né? Você fica com vergonha. Aí você fala assim, o que os outros vão pensar de mim? O que os outros vão dizer de mim? Ei, o que você está fazendo? O que você está falando aí? Você fala aí que Deus, Deus faz isso, Deus faz aquilo? Gente, olha aqui pra mim. Eu estou cuidando da minha vida. E você? Tipo assim, eu cuido da minha vida. Deus cuida da minha vida, cuida da sua vida, cuida da nossa vida. Está entendendo? O seguinte, se liga nessa aí. Eu não estou fazendo nada. Eu estou fazendo alguma coisa? Eu estou mexendo com você? Estou falando alguma coisa pra você? Aqui, olha. Eu cuido da minha vida, você cuida da sua e Deus cuida das nossas vidas. Cuida da minha e da sua. Entendeu? Entendeu? Entendeu, não? Então. Rapaz, eu estava aqui, rapaz. Eu nem vi, você está aí? Rapaz, eu nem te vi. Nem vi que você estava aí. Você está olhando a minha vida? Você está cuidando da minha vida? Nossa, rapaz. Ei. É bom saber, hein? Que Deus cuida da minha vida e Deus cuida da sua também. É. É assim. Uma mão, lava a outra. Com as duas, você lava o rosto. Se tivesse a mão, você lava o corpo inteiro. Rapaz. Aqui, olha. Tipo assim. Quem sou eu? Quem é você? O que nós somos sem Deus? O que vai ser da nossa vida sem a presença de Deus? Sem o amor de Deus? Sem a graça? Sabe? O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha vida? Perder a graça de Deus. Perder o favor de Deus. Ora, a fé é o fim e o fundamento das coisas que não se vê. Mas se crê. Entendeu? Você tem que crê. Você tem que ter fé. Agora você vai falar de fé? Mas por que você está falando de fé? Sabe? A mulher estava sofrendo quanto? Doze anos? Doze anos? Dezoito anos? Com fluxos de sangue. Isso incomodava ela e deixava as pessoas à sua volta incomodadas. E ela estava com a doença que gastou todo o seu dinheiro procurando curar. Procurando a cura. Foi em todos os tipos de médico. Mas acontece que certa ocasião ela ouviu falar de Jesus. Que Jesus cura. Que Jesus liberta. Que Jesus sara. Que Jesus tem poder. Aí ela falou assim Pô, cara. Pô, cara. Ela pensando, né? Assim Pô, eu não sou digna. Eu não sou digna de ir lá encostar na saia dele. Eu não sou digna de pegar no pé dele. Nem de prostar. A mulher parou e falou assim Eu não sou digna digna nem de ir lá encostar no pé dele. Mas ela pensou assim Não, mas se eu for lá assim Pô, eu venho encostar lá na saia dele lá na roda da saia lá na roda do como é que chama lá? Lá na borda da roupa que ele veste lá do manto o manto sacerdotal que ele usava. Ela pensando assim, sabe? Ela pensando ela conversando com ela, sabe? Aí ela falou assim Então eu vou lá, né? Ela chegou lá e Jesus estava cercado com a multidão. havia muitas pessoas ali em volta de Jesus muitas pessoas querendo ser curadas muitas pessoas ser tocadas ou de repente você está no meio de um monte de gente aí e você não está sendo enxergado as pessoas não vão te vendo porque elas têm os problemas dela ela tem a dificuldade as pessoas têm doença e às vezes vai no médico o médico fala não, vai embora não tem jeito não acha o defeito aí você tem que pegar lá o manual de instrução você tem que falar com o lá na fábrica você tem que ir lá na fábrica lá ver o que está acontecendo e quem é o dono da fábrica? Quem é o fabricante? É Jesus? É Deus? Ele é o fabricante? Então é ele que vai entender vai compreender vai desvendar o mistério o que está acontecendo aí com o produto o produto está com um probleminha lá ou um defeito está desregulado mas aí a mulher pensando assim sabe eu falei eu sei eu tratei eu sei eu falei eu sei eu falei eu sei eu não falei eu sei não não falei que você é uma máquina mas você é uma máquina de negócio você faz negócio você ganha dinheiro olha aí já mudou a história né aí já mudou de história né mudou de assunto né então mas ela pensou aí ela foi lá sabe ela foi lá chegou lá estava aquela multidão de gente lá e ela ó dobrou o joelho dela lá ó saiu de gatão no meio do povo assim ó engatinha no meio do povo assim ó foi lá e tocou lá na orla da saia do Jesus lá ó lá na orla do manto sacerdotal de Jesus e na hora que ela tocou Jesus falou assim opa alguém me tocou saiu o poder de mim e os discípulos perguntam mestre como assim está todo mundo te apertando está todo mundo te empurrando damun lá na orla do povo aí não meınıza